Professor Bocalão, o segredo do Sem Segredo na vitória de hoje? O segredo do Sem Segredo é a humildade, é pé no chão, investimento zero praticamente, só combustível, não humilhamos ninguém, nunca falamos que nós somos campeões 100%, os caras dizem que é 100%, acabou 100% e domingo eles vão correr muito atrás, eles vão ter que derramar sangue, porque na nossa veia o sangue vai esguichar para ser tricampeão, porque esse grupo merece, é um grupo merecedor, trabalhadores, amigos e não tem ninguém mal ali. Aí o professor Bocalão falando, magolaço, estou pelos lados do...